Música Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Pela segunda semana consecutiva, CPI adia a leitura do relatório final sobre possíveis irregularidades na gestão do Fundo de Previdência do município. Desta vez o motivo é o relatório final. O relator vereador João Mendes de Jesus preparou um documento com o qual não concordam os vereadores Tiago Carribeiro, integrante da comissão, e Paulo Pinheiro, presidente da CPI. Prisão de dois suspeitos do assassinato de moradora de rua em Copacabana repercute na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal. A crueldade desses dois, eu não vou chamar jovens, mas desses dois monstros. E aí, jogador de futebol americano do Botafogo, morto em acidente de carro, vai virar nome de bosque na Ilha do Governador. Você vai conhecer a história de um campeão que batizou um bosque aqui na Ilha do Governador. E ainda não foi desta vez. A CPI que apura a gestão do Fundo de Previdência do município adiou pela segunda semana seguida o anúncio do relatório final. Pela segunda vez seguida, a leitura do relatório da CPI do Funprev foi cancelada. A comissão investiga a gestão do Fundo de Previdência do Rio. Na semana passada, não houve quórum porque integrantes da CPI estavam no plenário participando de uma votação. Desta vez o motivo é o relatório final. O relator vereador João Mendes de Jesus preparou um documento com o qual não concordam os vereadores Tiago Carribeiro, integrante da comissão, e Paulo Pinheiro, presidente da CPI. O relatório do João Mendes detecta vários problemas daqueles que todos nós vimos também, nós vimos até outros a mais do que ele, mas o final do relatório dele não é remetido para lugar nenhum. O relatório da CPI acaba nos arquivos da Câmara. Nós não podemos, com tantas irregularidades que ele também viu, nós precisamos que essas irregularidades sejam vistas. Por isso, o nosso relatório acresce ao relatório dele, além de algumas outras irregularidades que nós vimos, acresce ainda a necessidade de encaminhamento do relatório final para o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Tem dinheiro federal também nessa discussão. Já o vereador Tiago Carribeiro também não concorda com o relatório e apresentou um outro relatório. Então nós temos três relatórios. Eu tenho todos os detalhes, todo o levantamento técnico de toda a CPI para que nós possamos buscar soluções. Na minha intenção, é fazer com que chegue ao Executivo, para que ele possa, então, de posse do relatório, começar a tomar as medidas importantes e sérias para corrigir as distorções, reequilibrar o fundo e tratar de ações para o futuro. Se não chegarmos a um acordo, vai acontecer o seguinte, vamos ter votos divergentes e o presidente da Câmara vai ser obrigado a indicar um outro relator, já que os membros da comissão não chegam a um acordo sobre isso. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta quinta-feira. Câmara do Rio rejeita vetos do Poder Executivo. Projetos seguem para a promulgação. Debate público discute a presença da negritude nos espaços institucionais, racismo e resistência nas favelas. E por iniciativa do vereador Marcelino Dalmeida, a Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao médico oftalmologista Antônio Carlos Centelhas. E no primeiro dia útil do novo valor da passagem nos ônibus municipais, os passageiros comemoraram a economia provocada pela redução da tarifa. No primeiro dia útil da redução das tarifas dos ônibus municipais do Rio de Janeiro, ninguém foi pego de surpresa. Na verdade, os cariocas já aguardavam por esse desconto. Ótimo, né? De 20 em 20, vai diminuindo o valor para a gente pagar. Em agosto deste ano, a tarifa dos ônibus municipais do Rio de Janeiro já havia sofrido uma queda de R$ 3,80 para R$ 3,60. A nova redução promete ajudar muita gente a economizar. Tem dias que eu pego quatro ônibus, então R$ 0,80 vezes 200 dias úteis do mês dá um bom impacto. Dá para fazer um lanche, uma graça no final do ano. Agora, espero que essa redução também se aplique em outros modais, como o trem, que está R$ 4,20, o metrô que está um absurdo e R$ 4,40. E não tem porquê, né? Mas é o lobby dos transportes. Para quem estuda e faz estágio, a diminuição veio em boa hora. Achei bem incrível porque, querendo ou não, 20 centavos faz diferença todos os dias. Provavelmente vai me ajudar bastante com as xerox da faculdade e agora que eu estou morando sozinho nas despesas diárias. Taciana está em busca do primeiro emprego e, nesta situação, qualquer moedinha a mais é bem-vinda. A partir desta quinta-feira, em cada ida ao centro da cidade para entregar currículos, haverá uma economia. Para quem pega dois ônibus por dia, como ela, serão mais R$ 8,00 no bolso ao final do mês. É procurando, né? De loja em loja. Passo, deixo currículo. Aqui no centro, todo lugar que esteja pegando currículo, eu estou na luta. Além da redução da tarifa, os passageiros querem que as empresas de ônibus ofereçam um serviço de qualidade. Porque agora, depois de quando colocou para 3,60, a maioria dos ônibus está tudo sem ar-condicionado, tudo ônibus velho. 4,57, 2,54, voltou tudo como era antigamente. Então, é tipo uma represária que eles estão fazendo. Entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem que ter mais fiscalização. De pouquinho em pouquinho, já é alguma coisa, entendeu? Então, assim, tem que abaixar o ônibus, aí depois abaixa o combustível, as coisas tem que ir abaixando. Do jeito que está, não dá, porque as coisas só aumentam e o assalariado, a gente só está perdendo. A prisão de dois suspeitos do assassinato de uma moradora de rua em Copacabana repercutiu no plenário da Câmara do Rio. O assunto foi um dos destaques do Legislativo Carioca, nesta quinta-feira. Durante o grande expediente, a vereadora Tereza Berg falou sobre o caso da moradora de rua de 40 anos, Fernanda dos Santos, morta em Copacabana, em outubro deste ano, com um tiro no peito, enquanto dormia debaixo de uma marquise. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios, a moradora de rua foi morta por um estudante de medicina e um lutador de MMA presos na terça-feira passada. Veja, a crueldade desses dois, eu não vou chamar jovens, mas desses dois monstros, que simplesmente assassinaram aquela senhora que não fazia mal a ninguém, morava nas ruas, mas até prestava serviços, vivia, ou melhor, vivia, de arear panelas dos moradores da região. A Comissão de Defesa de Direitos Humanos vai acompanhar esse caso dessa senhora, da senhora da Fernanda, e o outro caso também, e tudo que acontecer na nossa cidade e que vá contra os direitos humanos, contra os direitos do cidadão. O vereador Reimão falou sobre o trabalho para ajudar nas investigações da morte da moradora de rua. Aqui no plenário da Câmara, eu já fiz diversas manifestações, desde o dia 18 de outubro, quando a Fernanda foi assassinada. Me lembro que logo no dia 19 de outubro, teve uma audiência pública, com a presença do secretário de Assistência Social, e nós exigimos dele que ele colocasse os esforços da secretaria para garantir a apuração do caso, para garantir que a Fernanda tivesse um sepultamento digno. É muito duro a gente constatar que ainda hoje, depois de tanta discussão de direitos humanos, tanta discussão em que a gente compreende o direito das pessoas, tanta legislação dizendo que as pessoas têm direito à cidade, a gente encontrar pessoas que estão também dispostas a cometer um crime tão bárbaro como esse. Também estiveram com o vereador Reimão, aqui na Câmara Municipal, os coordenadores do Movimento Nacional de População de Rua, da Bahia e do Paraná. A importância disso é trazer um pouco dessa experiência, que a gente organiza esse movimento em várias cidades do país, e trazer para cá para o momento que a população de rua está sofrendo um genocídio, a violência, as violações estão muito fortes, fazer que essa rede se una, se organiza, fazer que o movimento, a população de rua se organiza para lutar pelos seus direitos. No plenário, o vereador Tarcísio Mota se manifestou sobre as prisões dos deputados na LERJ e a CPI dos ônibus. Na terça-feira, será votada a prorrogação ou não da CPI. E por isso eu fiz um discurso para sensibilizar o conjunto dos vereadores que podem não estar sabendo, para que nos ajudem no sentido de pressionar os vereadores Alexandre Esquerdo, Dr. Jairinho e Rogério Rocal, a votarem favoravelmente a prorrogação da CPI. Fiz um discurso nesse sentido, porque na terça-feira, quem votar contra a prorrogação vai estar fazendo um bem para os empresários de ônibus e para essa máfia que contrai os transportes. Quem votar a favor da prorrogação vai estar do lado da população. Às vésperas do feriado, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a Secretaria Municipal de Cultura anunciou uma agenda de eventos para a segunda quinzena deste mês. E vai ter evento voltado para a população de rua. Eu tenho um programa que é chamado Outros Comuns, que é exatamente pessoas que fazem parte da nossa sociedade e que elas ficam fora da agenda de políticas públicas. E aí eu estou falando de pessoas com problemas mentais, problemas de deficiência física. A Sopa do Afeto vai ser um programa que a gente vai fazer com os mendigos. Então, com poesia. Temos um mês com a ocupação de todos os nossos equipamentos, com a participação intensa dos detentores da cultura de matriz africana, principalmente. E essas atividades serão muito diversas, né? Que vai desde você ter exposições, peças dos teatros, cinema, atividades com cabelo, desfiles de moda, gastronomia. O principal motivo é chamar a atenção para aquilo que o povo cria. E essa criação, ela tem uma forte matriz africana, que é uma porção que ela foi sempre desprezada. Isso mexe, inclusive, com outros aspectos que eu espero comecem a ser debatidos na sociedade carioca, né? E que espero mais que eu sou ousada brasileira. Que é a questão da desigualdade de um povo que, inclusive, segura a nossa principal referência identitária. E o novo bosque da Ilha do Governador já tem nome. Caio Granado. Trata-se de uma homenagem ao ex-jogador de futebol americano do Botafogo, morto em um acidente de carro em março deste ano. A iniciativa da homenagem é da vereadora Tânia Bastos. No chão de terra deste bosque, na Ilha do Governador, um campeão deu seus primeiros passos. O contato diário com a natureza trouxe a certeza de que seu futuro seria glorioso. Os passeios dele de bebê eram aqui na mata, né? Que era um pouco diferente disso, era melhor. E os passeios dele, as brincadeiras, conforme ele foi crescendo, os trabalhos de escola, ligado à natureza, eram todos feitos aqui. Inclusive, na escola, eles falavam que o Caio era a natureza e os amigos eram a parte de computador, de joguinho. O Caio jogava bola, andava de bicicleta, andava de bicicleta aqui, me ajudava a limpar a mata com a sujeira. Eu vinha limpar, ele vinha sempre junto comigo. E depois, quando ele chegou na adolescência, os amigos vinha fazer trabalho, eles vinham para cá, corriam, brincavam. A gente fez quintal sustentável com a mata. O tempo todo, o Caio sempre esteve aqui na mata. Caio Granado realizou o sonho de defender as cores do seu time de coração na modalidade porque era apaixonado, futebol americano. Vestia a camisa 8 do Botafogo Reptiles. Provou que a fibra alvinegra também estava presente em outro esporte. Essa história tinha tudo para ter um final feliz, mas foi interrompida por um acidente fatal. No dia 15 de março de 2017, Caio tinha acabado de assistir a vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Estudiantes no estádio Nilton Santos pela Taça Libertadores. Voltava para casa quando bateu com o carro. Foi levado para o hospital, mas não resistiu. A morte prematura aos 24 anos causou comoção. A foto dele foi estampada no telão do estádio em dia de clássico. E a camisa 8 do Reptiles, aposentada. Meses depois, Caio recebeu uma linda homenagem da Prefeitura do Rio. O lugar de que ele tanto gostava começou a ser revitalizado e foi batizado com o nome dele. A placa, com a frase que o guiou durante toda a vida, já está aqui, junto com o símbolo do Botafogo. Como se o Caio estivesse vivo, entendeu? O Caio está vivo, né? Mas como se eu... Porque eu cuidava do Caio, eu fazia tudo para o Caio. Então aqui eu vou... Eu venho para cá, só de eu molhar as plantas, é como se eu estivesse cuidando do Caio. Cuidando do quarto dele, cuidando da roupa dele, do uniforme dele de treinamento, de tudo. A pedra fundamental foi lançada com a presença do prefeito Marcelo Crivella. O projeto prevê limpeza do bosque, recomposição da vegetação e plantio de espécies nativas, além de calçamento, construção de uma pista para caminhada, academia da terceira idade e parque infantil. A vereadora Tânia Bastos, que foi criada na Ilha do Governador, está ansiosa para ver tudo pronto. A adolescente, eu passava sempre por essa área aqui. E olha que tem bastante tempo. Eu tinha 13, 14 anos de idade. E ali, no momento que nós passávamos, enquanto para estudar, a gente tinha um certo medo dessa área, porque a mata é fechada. Então, realmente, é bem propício para que as pessoas se escondam. E a gente conseguiu, hoje, ter, pelo menos, uma área que a população da ilha vai desfrutar. Em breve, outros futuros campeões pisarão neste chão. E quando olharem para o nome do parque, saberão que um menino que deu os primeiros passos aqui virou uma estrela. Mas deixou nesta terra uma sementinha do seu sonho, para inspirar muitos outros caios. O que me assusta é eu pensar que meu filho seria esquecido. E dessa maneira nunca vai ser esquecido. As pessoas aqui conhecem ele, sabem dele. E vão ver que é uma coisa boa, né? Uma coisa boa para a gente, uma coisa boa para os moradores, uma coisa boa para a Ilha do Governador. Só existem dois bosques. Agora a gente tem o terceiro bosque. Só que o nosso bosque tem nome e sobrenome, como o prefeito disse. A estrada dos louros, um facho de luz, uma estrela solitária te conduz. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui.